Fala aí galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui do Papo Binário hoje eu quero falar especificamente sobre um assunto muito legal engenharia reversa, adivinha né, sempre esse assunto mas não é só isso, acontece que rolou um jogo tá rolando né, um jogo de computador, aliás pra Mac, Windows muito legal, pra ensinar engenharia reversa olha que foda, não tem outra palavra, eu pensei até em falar maneiro mas na verdade é foda, o nome do jogo é Escolhe e eu vou mostrar um pouquinho dele porque vale muito a pena pra gente então vamos lá, ele começa assim, com esse cérebrozinho e esse é um minigame de aventura, você entra nesse hacking mode pra poder passar e aí ele avisa ali os valores, a distância, a vertical, o frame pointer e o que você vai colocar ali, vai depender do teu estudo de assembly como você vai passar desse desafio aí tem um outro aqui que tem essas lâminas né, e essas bolotas com espinho aí aí, mesmo esquema, você entra no hacking mode esse é um minigame específico né, dentro do jogo e aí tem, ah, você busca a função ó, que é o ângulo daquela lâmina de cima aí ele tá ali com os exemplos, os ângulos EX, 90, 180, 0 e ele diz que em EBX é a variável de saída no qual o novo ângulo é armazenado então o que a gente vai fazer? vai colocar em EBX o ângulo que a gente quiser pra ela, pra gente poder passar então, o ângulo ali, por exemplo, 180, apply ela vai, ó, ficou lá travada agora vamos ver essa daqui essas bolotas com espinho aqui também tem um ângulo ó, 0, 270, 0 como ela tá no chão, a gente põe 270 pra ela descer pronto, conseguimos passar então a gente já treinou a assembly, já treinou outras coisas e conhecimentos, né, de low level esse é o joguinho de carta que é o jogo que já está disponível pra compra custa 50 prata aliás, você compra o jogo, né, inteiro mas se já suportar ele no início e gente, 50 prata, pelo amor de Deus você vê lá no Steam, né é só você passar um final de semana sem encher a sua lata que você vai encher o seu cérebro de conhecimento beleza? mas agora deixa eu mostrar o jogo de cartas que depois tem o link desse vídeo completo na descrição deixa eu mostrar o jogo de cartas aqui vocês vão curtir pra caralho olha que louco esse joguinho eu confesso que eu não acreditei, assim falei, pô, é sério que esse jogo já tá pronto então assim, como eu falei tem vários minigames a ideia, aquele lá das lâminas e tal tem vários que eles estão desenvolvendo, né já estão mais de um ano nesse projeto o único que tá disponível hoje quando você compra tá vendo? é esse que chama Hexos que é o de cartas os outros ainda estão sendo trabalhados mas vale muito a pena comprar até pra que continue imagina a dificuldade de fazer isso, cara só essa tela aqui, pra mim eu já ficaria um ano aí, vamos lá você entra no jogo, né aqui tem o treinamento eu vou direto pra porrada pra selva pra gente ver aqui como é que funciona vamos escolher um adversário de preferência um que eu ainda não ganhei acho que eu tô nesse aqui deve estar nesse aqui eu já joguei, né lógico que eu já virei umas noites aqui e aqui é o seguinte, ó você tem as cartas aqui que você recebe a gente pode trocar tá vendo? card replacements 3 a gente pode trocar 3 vezes o negócio é terminar a partida a mesa com o maior número de pontos certo? então tem cartas aqui com números pontos, né o... acabei de trocar uma carta sem querer mas tudo bem veio um 2 por outro 2 é... vou tentar trocar essa carta 1 aqui vamos ver se deu uma coisa melhor veio um shift left porque a ideia é aprender sistemas numéricos, né e algumas operações de baixo nível em... em assembly o que é muito... muito interessante vou tentar tirar vou trocar essa 2 aqui também ó veio um shift right acabou já fiz meus 3 eu não era obrigado a fazer aquilo mas eu quis fazer e aqui é o seguinte, ó tá vendo aqui? a gente tem... as cartas brancas são as decimais então a gente tem que colocar nessa fileira aqui essa verdinha aqui é a fileira do hexa e essa aqui azulzinha é a fileira do binário qual é o lance? eu tenho que estar sempre aqui são os... é minha vez de jogar, né eu tenho que estar sempre com o maior número de cartas na mesa é a soma essas 3 fileiras são minhas essas 3 são dele então o que eu vou fazer aqui agora? eu vou pegar a minha carta a minha menorzinha eu tenho 3 aqui em binário e aí a ideia já é você ficar treinando tá vendo? você bate o olho aqui sabe que é 3 em binário mas se você não souber parar o mouse em cima ele já avisa aqui também do lado né? vou selecionar aqui ele já avisa aqui do lado 3 binário é isso decimal é isso hexadecimal é isso então você vai aprendendo então eu peguei aqui, ó a minha cartinha 3 vou jogar lá aí ele... ok são duas... são duas jogadas aqui, né então eu coloco duas cartas coloquei o meu 3 em binário lá vou colocar uma carta baixa aqui eu tenho outro 3 decimal e vou deixar aqui porque que eu tô fazendo isso? aí já faz parte da estratégia, né porque tem... essas cartas de efeito elas... elas afetam a fileira inteira e ele pode usar nas minhas cartas pra me derrotar então distribuir entre fileiras pode ser uma boa ideia tá 6 a 2 agora 6 a 5 né? ó... eu já tô ganhando ele colocou duas cartas aqui uma de 2 uma de 3 então ele tem 5 pontos eu tenho 6 eu tenho 3 e 3 a vitória por enquanto é minha né? eu poderia até nem jogar aqui agora e defender e deixar ele fazer o próximo movimento mas eu vou fazer um jogo mais abusado aqui qual é o jogo abusado? ó... só pra vocês verem como é que a coisa funciona vou pegar aqui, ó... colocar nessa fileira 4 né? agora 10 a 5 e vou arregaçar com ele aqui, ó shift left o que faz um shift left? é... vai... empurrar os beats pra esquerda se você souber lá tem... inclusive tem no nosso livro no Cero né? o que faz essa operação é... você vai ver que isso também é equivalente se você empurrar uma vez um beat pra esquerda é equivalente a dobrar o número então se eu pegar aqui, ó... e aplicar um shift left na minha fileira né? é... eu simplesmente aumentei né? dobrei todos os valores deles né? o que era 4 virou 8 o que era 3 virou 6 agora eu tô 17 a 5 certo? agora foi a vez dele ele já arregou óbvio porque eu dei uma porrada de 17 a 5 ele não tem carta pra poder é... continuar esse jogo eu não vou deixar ele arregar eu poderia já ganhar aqui ó mas eu não vou deixar ele arregar pra mostrar os outros movimentos né? por exemplo vou arregaçar com ele mais aqui ó SHR SHR é o contrário do left né? shift right diminui né? a... a... se eu fizer uma vez um beat pra direita é a mesma coisa que dividir por 2 então eu vou aplicar aqui ó um SHR né? na fileira dele de 3 aqui ele caiu pra 1 você sabe que se você pegar aqui o... o... o binário 3 aqui ó né? pá e empurrar todos esses bits pra direita esse último da direita some né? ele é comido então fica quanto? 1 foi o que aconteceu com ele aqui então agora tá 13 a... tá 17 a 3 né? e eu posso fazer mais coisas sei lá se eu quisesse bom daqui eu vou ganhar vai vamos partir pro outro que esse aqui já apanhou demais ah isso isso era um round eu fiz besteira inclusive eu usei minhas cartas à toa porque eu tô no mesmo round com as mesmas cartas agora eu tenho os replacements aqui eu vou tentar tirar esse 3 esse 3 ok ganhei um tudo bem ó 3 3 meteu aí legal vamos ver eu eu vou começar com 3 e 4 já tá 7 a 6 ganhei é bom tá sempre ganhando ó ele usou um add na carta dele né? que era 3 dobrou pra 6 tá vendo? ele usou a carta add add selecione uma das suas cartas a descrição dela né? e e e ela vai ser somada ao valor de outra então você seleciona uma carta depois outra e ela vai selecionar se eu selecionar aqui 3 e 4 eu vou somar 3 em cima do 4 e essa carta vai ficar com 7 pra isso serve o add bom legal aí ele tem aqui jogou uma carta 0 ela tem utilidade parece que não bom agora olha o que eu vou fazer a sacanagem que eu vou fazer com ele eu vou botar minha carta 1 aqui pô porque eu botei a carta 1 né? tá 8 a 9 eu ainda tô perdendo mas eu tenho o move o move né? o que o move faz? ele move o valor de uma carta pra outra ele tem aqui ó a descrição ali seleciona uma de suas cartas a descrição aparece aqui do lado quando eu tiro o mouse ela sonha e vai mover o valor pra outra carta eu vou selecionar o meu 1 porque eu tenho que selecionar uma minha eu vou jogar em cima do 6 dele olha que sacanagem ele ficou com 1 agora lá e agora ficou 8 agora já empatou de novo já tá 8 a 8 mas aí beleza agora o que eu faço pra dar a porrada final jogo meu 3 aqui aliás não nem preciso mas pode ser eu jogo meu 3 aqui e eu vou pegar o ad e vou somar esse 3 nesse 4 14 a 8 agora eu nem tenho mais carta pra jogar é a vez dele ele passou a vez o bagulho terminou parado mas foi vitória minha olha aí ganhei uns pontinhos passei de fase aí eu tinha jogado com esse aborígine aqui agora vem aqui um touro sentado e a porrada vai comendo e assim vai SHL SHR SHR lógico vai gerar pra direita vai diminuir o valor então a ideia é que eu use na carta dos inimigos vou parar de jogar aqui por hora pra mostrar pra vocês também quando a gente acabou ai meu Deus quero me render vai como é que eu me reajo aqui o que acontece nesse jogo de cartas ainda tem a opção de comprar você pode gerenciar aqui o seu baralho e aqui são as cartas que existem que estão no meu deck então elas podem vir pra mim aqui são as que eu tirei porque tem limite e aqui com esse dinheiro que você ganha ao ganhar as pessoas você pode escolher cartas também tem os bauzinhos que vem cartas aleatórias se você comprar os bauzinhos tem as cartas em específico aqui as cartas binárias as cartas decimais as cartas hexadecimais e as cartas de operação né então com 222 não dá pra comprar muita coisa e tem uma flip 2 esse flip aqui oh meu Deus comprei dei um clique comprei comprei a carta a caras bom já que eu comprei ela já tá aqui ok que cartas é essa aqui ah tá aqui o flip 2 botei lá duas no deck ela tem mais chances de vir agora fiz alguma besteira que eu não vi o que que era não tem problema vou assim mesmo vou assim mesmo agora vou por exemplo vamos ver se ela vem vamos ver se ela vem cadê o touro não veio mas eu vou trocar vou trocar esse 2 veio olha aí flip 2 e vamos ver o que ela faz e assim a gente vai descobrindo vai jogando vai descobrindo outras cartas o cara começou com 0 ali e jogou um 3 a gente clica aqui flipa o segundo bit de todas as cartas numa row numa linha então o que que acontece segundo bit do 3 o segundo bit aqui é do mais significativo para o menos da direita para a esquerda esse é o segundo bit se eu flipar esse cara vai virar 1 não é legal fazer isso não na minha carta no 4 no 4 se eu flipar aqui aí vai ficar legal se eu flipar o segundo o segundo bit do 4 vamos ver aqui quando é que fica vou abrir um BC aqui pá e base igual a 2 binário eu tenho isso aqui 4 flipando o segundo bit 6 ganhei 2 legal se eu flipar o segundo bit aqui do 4 então já é legal o que mais eu tenho aqui eu só tenho 4 e 3 não tem muita coisa legal agora aqui tem 1 se eu flipar o segundo bit eu ganho 3 já é legal também ou eu posso aplicar na dele a dele se eu flipar o segundo bit aqui ele é 3 vai virar 1 vou aplicar na dele só para vocês verem só que essa carta aqui eu usei meio mal ela funciona em toda a linha eu podia esperar ele colocar mais cartas nessa linha aqui ou eu poderia usar na minha então ela pode tanto aumentar quanto diminuir o valor ela flipa o bit ela inverte o valor dele muito louco né mas vamos lá vamos ver se eu ganho esse doidão aqui agora esse cara aí está cheio de marra eu vou começar com 3 aqui ó ok 4 a 3 já entendi tá bom 4 a 3 não tem problema nenhum vamos ver aqui o que vai rolar eu vou jogar aqui o meu 4 7 a 4 e eu vou jogar o meu 1 e eu vou jogar o meu 1 através dele opa tá bom tá bonito agora eu vou dar um ataque letal eu vou somar 3 no meu 4 e vou dar shift right na fileira inteira dele todo mundo tomou ali ele passou já sinto o cheiro da vitória ó é nóis next round eita tem umas cartas boas eu vou assim mesmo vou na sorte não vou nem trocar 3 já virou 6 ok tá cheio de cheio de marra o 3 do cara já virou 6 eu vou jogar um 3 e vou jogar um 0 você fala mas como assim 0 Fernando? por que jogar um 0? calma jovem perceba que ele tem aqui uma carta forte ó um 6 se eu tirar esse 6 dele aqui ele vai ficar com 4 é um bom tiro né é como é que eu posso uma das maneiras de tirar esse 6 dele aqui é pegando o meu move movendo 0 pra cara dele ó ó que lindo ficou 4 a 3 aí eu subo o meu 4 aqui agora virei o jogo 7 a 4 ele já arregaçou ó já sinto o cheiro da vitória de novo ó ó ganhamos mais dinheiro pra comprar mais cartas vou parar por aqui senão essa porra não tem fim porque esse jogo é maneiro pra caralho então entra na Steam tem o link aí na descrição compra esse jogo já clica lá em wish adiciona pra wish list pra poder suportá-los cara segue os caras no Medium no Twitter toca o terror pra que esse jogo continue o desenvolvimento e a gente jogue os outros porque daqui a pouco isso aqui vai acabar esses adversários aqui a gente vai ganhar todos e a gente vai ficar sem jogo tá então suporta essa iniciativa que é incrível imagina a dificuldade que não é fazer uma porra dessa beleza bom galera é isso vou ficando por aqui vou deixar aqui na tela inicial do Squally do caralho não imaginei que eu fosse viver pra ver isso tô muito feliz que alguém fez um jogo assim agora eu vou jogar não é aquela porra de ficar dando tirinho um bagulhinho do nada não jogo que ensina a hackear o próprio jogo aliás é um jogo um self-hacking game você quando escreve o assembly ali e tal você de fato mexe na estrutura do jogo pra fazer isso na moral tem que ser tem que ter muita boa intenção muito boa intenção e tem que ser muito bom então parabéns aos desenvolvedores desse jogo incrível a gente sem dúvida vai sempre suportar iniciativas como essa tá aqui ó ele aqui ó na Steam beleza esses são os desenvolvedores Zachary Cannon Matt Bucci já tá comprado agora é com vocês um abraço então até a próxima e tchau